Olá pessoal, aqui é o Tio Nitro, lá do blog Nitro Dungeon e Nitro Contos e hoje eu vou continuar na terceira parte de como começar a jogar RPG com Old Dragon hoje nós vamos falar de combates e de como jogar o jogo, algumas rolagens do jogo e o equipamento extra que a gente usa, que os mestres podem usar então eu vou dar algumas dicas de coisas que eu uso para facilitar o jogo, ok? Então vamos começar primeiro com as regras básicas do Old Dragon então a primeira regra básica é o que a gente chama de teste de atributos então a gente viu lá os atributos, força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma então como é que a gente faz o teste de atributos? o mestre está jogando, está mestrando o jogo e os jogadores querem levantar uma porta de ferro muito pesada ele fala assim, ó, meu personagem quer levantar uma porta de ferro muito pesada como é que faz? aí o mestre chega e fala assim, então faz um teste de força como é esse teste de força? basta rolar um D20 e o resultado tem que ser abaixo ou igual ao atributo ok? então basta rolar um D20 e o resultado tem que ser abaixo ou igual a um atributo e assim o mestre chega, pede para rolar a força o pessoal rola, se tirar abaixo ou igual ao valor de força ele consegue levantar o portão de ferro uma coisa interessante dos testes de atributos é que nos meus jogos, por exemplo, eu costumo muitas vezes colocar uma penalidade então eu falo assim, ó, essa porta é muito pesada então rola sua força menos 2 então se o personagem tem força 16, menos 2 da força 14 ele vai ter que rolar um D20 e o resultado tem que ser igual ou abaixo tem que ser abaixo ou igual ao 14, né? é um novo resultado, ok? então é basicamente isso é... com o teste de atributo, né? então o próximo é a jogada resistida muitas vezes o personagem dos jogadores vão disputar algum tipo de atributo, né? em alguma situação com o personagem do mestre então, por exemplo, vamos dizer que um personagem jogador quer bater uma queda de braço com o personagem do mestre quer bater uma queda de braço com o taverneiro e com isso não pagar a conta, né? então, como é que faz? o jogador do personagem, ele rola um D20 e soma o bônus da força, né? do seu personagem e o taverneiro do mestre, o mestre rola um D20 e soma o bônus de força do taverneiro quem tirar o número maior, venceu a parada se empatar, continua, rola de novo até alguém ganhar, né? então a jogada resistida que a gente chama, a gente rola um D20 mais bônus de atributo versus um D20 mais bônus de atributo do oponente, ok? então agora nós vamos ver a jogada de proteção a jogada de proteção é o seguinte muitas vezes, existem muitas coisas no jogo como magias, vaforadas de dragão que é, né? às vezes um terremoto, assim que ao invés de uma rolagem de atributo o mestre pode pedir uma jogada de proteção então, por exemplo, um vampiro quer dominar a mente do personagem de um dos jogadores então pode rolar uma jogada de proteção com base em sabedoria e como é que é isso? cada classe do jogo, né? guerreiro, homem de armas clérigo, ladrão, né? mago cada uma tem o seu número dependendo, que varia de acordo com o nível do personagem seu número determinado de, que a gente chama de JP ou jogada de proteção o jogador, para poder escapar, vamos dizer assim o vampiro quer dominar a mente do personagem do jogador aí, o personagem ou o jogador vai rolar a sua jogada de proteção mais o seu bônus de sabedoria então ele vai rolar um D20 mais o bônus de sabedoria que é o que resiste contra o poder mental que representa a força de vontade do personagem, do jogador e o resultado tem que ser igual ou maior do que a sua jogada de proteção então, quanto maior o bônus de atributo mais fácil é porque vamos dizer que a jogada de proteção dele é 13 a sabedoria dele tem um bônus de mais 4 aí ele rola o D20 o D20 mais 4 tem que dar 13 ou mais é mais fácil do que um outro jogador que tenha mais um de sabedoria de bônus de sabedoria então essa é a jogada de proteção depois nós temos o combate existem as regras de combate do Outro Dragon e aqui nesses vídeos eu estou usando mais do que eu uso nas minhas mesas de jogo então é mais ou menos uma regra caseira pode seguir lá a regra do livro que também é muito legal mas esse aqui é o jeito do meu estilo de mestrado então do meu combate, o meu estilo de combate é assim a gente rola a iniciativa primeiro para determinar a ordem das ações o que é iniciativa? iniciativa é uma rodada antes do combate para a gente ver quais os personagens tantos personagens dos jogadores quanto do mestre qual é a ordem que eles vão atuar e uma dica minha é ter esses fichários essas fichas assim essas fichas que o professor usa para dar aula você coloca o nome de todos os personagens incluindo os monstros e inimigos e aí à medida que o pessoal vai rolando a iniciativa eles vão tirar um número você vai escrevendo o número do lado e vai organizando na ordem colocando quem tirou maior na frente quem tirou mais baixo por trás e aí quando for fazer o combate você vai simplesmente passando de uma ficha para outra para trás e vai seguindo a ordem de quem vai atuando quem joga RPG japonês assim você vê que tem a iniciativa cada hora um atua aquele combate por turnos o pessoal fala o combate por turnos veio originalmente do jogo de RPG de mesa então primeiro rola a iniciativa para determinar as ações como é que a gente rola a iniciativa eu rolo assim para ficar bem rapidão um D10 mais o bônus de destreza do personagem no livro do Old Dragon tem outras regras tem uma regrinha alternativa de iniciativa e que altera tem a iniciativa da arma ao invés do personagem cada arma tem uma iniciativa então tem armas que são mais rápidas armas que são mais lentas e quem é mago vai ter uma penalidade porque se vai fazer magia durante o combate ele vai sempre começar por último mas para fazer um jeito rapidão do jeito que o mestre eu simplesmente um D10 mais bônus de destreza e aí a gente vê quem que vai agir primeiro quem que vai agir por último então cada personagem do jogador e personagem do mestre realiza uma ação então ele pode atacar defender esconder lançar magia por aí vai e o combate continua pela ordem da iniciativa rodada por rodada até encerrar o combate ou os monstros fugiram os monstros caíram ou os personagens do jogador perderam e assim vai ataques corpo a corpo e ataques à distância então como é fantasia medieval você tem ataques corpo a corpo que é aqueles ataques de espada lança que é corpo a corpo e à distância usando o arco usando a besta afunda e por aí vai como é que a gente faz os ataques é simples é um D20 mais o bônus de ataque com a arma e isso tem que ser maior ou igual a classe de armadura ou CA do oponente ok? então é simplesmente isso na sua ficha vai estar escrito lá o bônus de ataque com determinada arma ou com o que você vai usar para fazer o seu ataque e aí você rola um D20 soma o bônus de ataque tem que dar igual ou maior do que a CA ou a classe de armadura do outro oponente e a mesma coisa funciona do personagem do mestre atacando os personagens dos jogadores o mestre vai rolar um D20 somar o bônus de ataque dependendo da arma que está usando ou do que está usando para ser punho também e tal e tem que ser igual ou maior que a CA dos personagens dos jogadores e como é que a gente calcula esse bônus de ataque o bônus de ataque ele é calculado somando o bônus base de ataque da classe que quando você monta a sua classe vai estar escrito tem uma tabelinha cada nível e cada classe tem um bônus de ataque específico então tem esse bônus base de ataque mais bônus de destreza do atributo destreza se for ataque a distância ou mais bônus de força se for ataque corpo a corpo ok? um 20 se você rolar o D20 tirar um 20 a gente chama de acerto crítico o que significa acerto crítico? foi um acerto sensacional não importa o CA do oponente você acertou o alvo existe uma tabelinha quando você tira 20 que é muito difícil quando você tira 20 no dado existe uma tabelinha no livro que dá o que pode acontecer eu para ficar bem rápido mesmo nos meus jogos eu falo que 20 é dano duplo tirou 20 é dano duplo e agora em oposição se você tirar um você tem uma falha crítica ou seja algo horrível aconteceu a espada voou a espada quebrou você acertou um colega alguma coisa horrível aconteceu no meio do combate e é legal que dá uma emoção no jogo é o que a gente chama de falha crítica 1 no dado falha crítica 20 acertam o crítico ataques com magias muito simples o mago ele tem a lista de magia todo dia de manhã ele escolhe quais que ele vai memorizar e usar durante o dia e depois que ele casta magia ele esquece essa magia e é simplesmente o mago declara que ele está lançando estão lançando um fireball ele declara e a magia entra em efeito os alvos caso tem magias que tem jogada de proteção que permitem uma jogada de proteção os alvos podem fazer as jogadas de proteção para ver se eles são afetados pela magia ou não ou se a magia afeta muito eles ou não né e então é isso aí todos os dias o mago tem um número delimitado de magias que ele pode memorizar de acordo com o nível quanto mais nível mais subindo de nível mais magias ele pode memorizar né e magias mais poderosas e no final do jogo vem a recompensa né no final de uma aventura com itens mágicos que vão dar habilidades mágicas ele pode ter uma bota que dá saltos gigantescos ele pode ter uma espada que pega fogo e dá um dano maior então à medida que vai vendo as aventuras o mestre e os jogadores vão conquistando itens mágicos eles conquistam com experiência com a experiência vão subindo de nível e ficando cada vez mais poderosos né no final também tem a resolução da aventura que é uma espécie de recompensa o personagem de jogadores cria aliados começa a mudar o mundo onde eles estão e a alegria doas demais que é o RPG que é muito bom e alguns equipamentos extras que eu recomendo é o primeiro é um que eu acho muito bom que é um caderno quadriculado onde você pode quando tiver algum combate você desenha o local do combate rapidinho para o pessoal ver aqui ó por exemplo para o pessoal ver aonde que eles estão posicionados para ajudar a descrever eu gosto de fazer isso porque ajuda muito aos jogadores a verem o que está acontecendo aqui ó essa aqui foi uma aventura de Old Dragon esse é o mapa eu vou desenhando lá na hora à medida que eles vão andando o quadriculado ajuda você pode fazer cada quadrado tem um metro quadrado ou cinco metros quadrados ou dez metros quadrados dependendo do tamanho né as fichinhas que eu adoro que você escreve o nome põe a iniciativa do lado e vai andando para trás assim ó que é ótimo e quando é monstro eu até ponho os atributos também que ajuda e um escudinho de mestre que você pode fazer ou então tem esse do Drag que é bem legal bem pocket pequitinho que tem aqui algumas tabelas alguns modificadores e tal aqui ó e isso o mestre coloca na frente dele para poder esconder a rolagem de dados eu uso isso só de estilo mesmo porque eu gosto de rolar os dados na frente dos jogadores para não ter choro se tiver algum problema ok então é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado desses três vídeos continue visitando lá o Nitro Dungeon fica guardando lá opiniões comentários sugestões e também eu tenho lá o meu novo site o Nitro Contos que é um site de contos literatura ficção científica e algumas críticas alguns outros tipos de vídeos que eu coloco lá ok muito obrigado e vamos continuar jogando RPG que RPG é doido demais entera e vamos lá e vamos lá e vamos lá